Olá, galera! Chegamos à questão final, a questão de número 50. Então, quantos dias aí você me acompanhou? Quanto tempo você tem se dedicado para este concurso? Então, eu gostaria aqui de lhe parabenizar pela sua perseverança, parabenizar principalmente pela sua resiliência. É muito importante que você sempre busque alcançar o seu objetivo. Só você sabe o que você está indicando. Só você sabe o quanto importante é este concurso para você. Então, não deixe que nada lhe atrapalhe. Lembre-se, foco sempre. A aprovação é só uma consequência da sua medicação. Então, vibre por cada questão que você acerte. Vibre também por ter errado e por ter errado e ter a possibilidade de acertar no dia da prova. Ou seja, por ter ganhado mais conhecimento. Então, eu estou orgulhoso de você, por você ter chegado até aqui. Por você estar me ouvindo neste movimento. Ouvindo a última questão delas que eu disponibilizei para você. Então, vamos lá. Vamos fechar com a chave de ouro. Questão de número 50. Os processos acadêmicos, administrativos ou disciplinares de decisão do reitor. Presta atenção. Se a decisão é uma decisão do reitor, e essa decisão começou com o reitor, você já sabe, vai seguir a mesma linha da congregação. Ela poderá ir para o consul, assim como ela poderá ir para o concep. O que depende é de que matéria nós estamos tratando. Então, segue exatamente a mesma ideia da congregação. Ou seja, o interessamento é feito a partir da matéria, especificamente. A administrativa consone, se é acadêmica, é o concep. Segundo matéria e área de competência. Então, o artigo, a questão 50, é uma questão verdadeira. Então, agora, especialmente para você. Vamos lá? Estamos juntos! Rumo! Rumo! Com a sua energia, grite comigo! Rumo! 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 A sua aprovação! Valeu! Estamos juntos! Aquele abraço!